Namastê, bem-vindo e bem-vinda à 6ª meditação dos 21 dias para atraíres a fortuna. Se não fizeste as outras meditações e quiseres, abaixo desta meditação tens a playlist completa. Então encontre um lugar tranquilo onde possas sentar confortavelmente. Vais a inspirar e ao expirar fechas suavemente os seus olhos. E permite que o teu corpo relaxe mais e mais fundo. Conecta-te com a tua própria respiração. Vais a inspirar profundamente pelo teu nariz. E vais a inspirar pela boca. Inspira. Inspira. E expira. Mais uma vez. Inspira até não haver mais ar para entrar. E expira até não haver mais ar para sair. Normaliza a tua respiração. Uma respiração calma, suave e tranquila. Apenas respira. Inspiras e expiras sempre pelo teu nariz. Isso. E a cada expiração, tu relaxas mais e mais fundo. Permita-te relaxar todo o teu corpo. Traz a tua atenção para as sensações no teu corpo. Sem julgamentos. Apenas sente o peso do teu corpo no tapete ou no sofá. Sente a textura do tecido da tua roupa. Permite-te afundar ainda mais no relaxamento. Solta qualquer tensão ou rigidez que possa estar a sentir. Relaxa os teus ombros. Abre o teu peito. Isso. Coluna direita. E relaxada. Observa o fluxo natural da tua respiração. Sente o ar a entrar e a sair. Trazendo vida e energia a cada inspiração. E libertar qualquer tensão ou preocupação a cada expiração. E à medida que tu te conectas ainda mais com a tua respiração, permite-te soltar ainda mais. Sente os teus músculos a relaxar. Os teus ombros a caírem suavemente. E a tua mente a acalmar. Deixa ir qualquer pensamento ou preocupação que possa surgir. Permitindo-te estar no aqui e agora. Sempre que vier um pensamento à tua mente, deixa-o ouvir e deixa-o ir como nuvens que passam no céu. E à medida que tu relaxas ainda mais o teu corpo, permite-te que a tua mente relaxe ainda mais. Relaxa todos os músculos do teu corpo. Desde o topo da tua cabeça até a planta dos teus pés. Isso. Permite-te que a sensação de relaxamento e de tranquilidade preencha todo o teu corpo. Relaxa cada parte do teu corpo. Relaxas os dedos dos teus pés. Os teus pés, tornozelos. Conscientemente solta qualquer tensão ou rigidez que possa estar nas tuas pernas, nas tuas coxas. Relaxa a tua anca. Sente cada músculo a tornar-se cada vez mais relaxado. Relaxa os músculos da tua barriga, do teu peito, das tuas costas. Isso. Relaxas os teus ombros, braços, mãos e dedos. Relaxa o teu pescoço. Relaxa o teu maxilar. Relaxa a tua língua. Encosta a ponta da tua língua no palato, encostada aos dentes da frente. Relaxa as tuas pálpebras. Relaxa as tuas orelhas. Relaxa o teu corpo cabeludo, a tua nuca. Vais inspirar. Ao expirar, vai relaxar ainda mais fundo. Mais fundo. Mais fundo. Esse. Relaxa. Inspira. E solta. Agora eu quero que tu imagines que estás num lugar calmo e tranquilo. Uma linda praia. Escutas o som do mar, calmo. Sentes areia morna debaixo dos teus pés. E vais caminhando, apreciando a beleza do oceano. E se caminhas tranquilamente, observando as ondas do mar. O vai e o vem. Assim como a tua respiração. Um fluxo calmo e sereno. E se relaxa ainda mais. E se relaxa ainda mais. Senta areia debaixo dos teus pés. Está um lindo dia. Está um lindo dia. Está um lindo dia ensolarado. As ondas do mar. E respira. E respira. Tranquilamente. E agora visualiza uma luz dourada brilhante no topo da tua cabeça. Essa luz representa a energia das oportunidades de sucesso financeiro que tu queres atrair para ti. Essa luz vai entrar no topo da tua cabeça. E vai descer por todo o teu corpo. Ativando todos os teus chakras. Todas as tuas células se abrem para receber essa energia. E tu ficas aberto e receptivo às oportunidades de sucesso que estão disponíveis para ti. E assim ficas conectada à energia da abundância e prosperidade. Sente a confiança e a gratidão por todas as oportunidades de sucesso financeiro que estão a vir na tua direção. Vais caminhando por essa praia. E ao mesmo tempo vai repetir mentalmente as seguintes afirmações. Sentindo essas afirmações como verdadeiras. E vai repetir comigo. Eu sou digno de sucesso financeiro. Eu atraio oportunidades de sucesso para a minha vida. As minhas finanças estão sempre em crescimento e prosperidade. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso financeiro na minha vida. As minhas finanças estão sempre em crescimento e prosperidade. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso financeiro na minha vida. Agora, traz à tua mente todas as coisas pelas quais tu és grato na tua vida financeira. E agradece essas bênçãos. Agradece por essas oportunidades que tu já recebeste. E sente a gratidão a fluir através de ti. Agradece a ti mesmo por estares a conseguir dedicar este tempo para atrair oportunidades de sucesso para ti. E lembra-te que tu tens o poder de criar a vida financeira que tu desejas. Devagar, traz a tua atenção para o teu corpo. Para a tua respiração. Inspiras. E ao expirar, mexes os dedos das tuas mãos, dos teus pés. E quando quiseres, podes abrir os olhos. Éera só em ficar errado, mexes os dedos das tuas mãos e os per workout antes. Legenda Adriana Zanotto